Está na hora de pegar a estrada, enfrentar de novo a rodovia, na frente de tantas toneladas, madrugada, noite e dia. Alô, alô, amigo caminhoneiro, amiga caminhoneira, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Caminhoneiro, o podcast para quem vive na estrada. Se você ainda não nos conhece, muito prazer, meu nome é Patrick Furtado e eu vou pilotar esse décimo episódio do nosso programa. E como de costume, hoje a gente vai trazer pra vocês os principais destaques que movimentaram a semana dos motoristas e apaixonados por caminhão. Destaques da semana No programa de hoje, iremos falar sobre a queda no número de roubo de cargas, pagamento proporcional em pedágios, A nova ponte do Acre e também sobre o desembarque dos Peterbiltz no Paraná. Além disso, vamos falar sobre a nova edição da revista Caminhoneiro, a tão esperada final da gincana do caminhoneiro E também teremos o nosso já tradicional quadro Fala aí, Wagner. Ah, e antes do Marcelinho soltar a vinheta, eu tenho um recado importante. No programa de hoje, a gente vai sortear uma miniatura sensacional do caminhão da Iveco na Copa Truca. Então é o seguinte, ouça até o final pra saber como participar. Agora sim, chega de enrolação que hoje a gente tem muita coisa pra falar. Marcelinho, roda a vinheta! O podcast Pra quem vive na estrada Uh, é o podcast que dá o show O podcast do caminhoneiro Bom, vamos começar com uma notícia boa dessa vez. A NTC divulgou recentemente seu tradicional levantamento que mostra que em 2020 o Brasil registrou uma queda de 23% nas ocorrências de roubos de carne. Em 2020, o número registrado foi de 14.159 ocorrências e no ano anterior foram de 18.382 casos registrados. A NTC afirma que desde 2017, onde tivemos o maior número de ocorrências desde que a área de segurança vem monitorando, é possível observar uma redução e isso é positivo, mas que mesmo assim ainda estamos falando de milhares de roubos de carga em todo o Brasil. Vamos ouvir a opinião do responsável por esse levantamento, o coronel Paulo Roberto de Souza. Solta aí! Com relação ao roubo de cargas do Brasil, o levantamento estatístico recentemente finalizado, referente ao ano de 2020, apresenta uma redução de 23% nas ocorrências de 10,5% nos valores subtraídos em relação ao ano anterior, confirmando uma tendência de queda nesse delito ao longo dos três últimos anos, o que deve ser comemorado por todos quanto estão envolvidos com o transporte rodoviário de cargas. Esse bom resultado deve-se, principalmente, a duas grandes razões. De um lado, o trabalho dos organismos policiais que vêm dando resposta, em todo o país, aos pleitos dos representantes do setor que têm atuado com persistência perante as autoridades responsáveis, cobrando providências aos delitos de carga. De outro lado, deve-se destacar como de fundamental importância os grandes investimentos das transportadoras em tecnologias e processos de gerenciamento de risco, demonstrando o esforço dos empresários em enfrentar o problema e não comprometer o abastecimento logístico da sociedade. Olha só, meus amigos, apesar de eu ter começado o destaque falando que é uma notícia boa, vale frisar que, mesmo assim, os números ainda são extremamente preocupantes. A gente sabe que o problema de segurança para a categoria é um ponto extremamente delicado, então essa redução tem que continuar acontecendo ano após ano. Mas tem gente que vai falar, ah, mas é por conta da pandemia. Olha, na minha opinião pessoal, ladrão não faz quarentena e muito menos tem medo de covid. E até onde eu sei, os caminhoneiros também não pararam. Então, pra mim, a equação é simples. Policiamento mais bandido na cadeia é igual a povo com tranquilidade pra trabalhar. No episódio de número 4 do nosso podcast, que a gente publicou na metade de março, eu trouxe aqui pra vocês o destaque do projeto que estabelecia o pagamento de pedágio proporcional à distância. Pois bem, a novidade é que no dia 6, a Câmara dos Deputados aprovou esse projeto de lei que estabelece regras gerais para a implementação do sistema de livre passagem na cobrança de pedágios em rodovias e vias urbanas. O projeto visa a criação de um sistema de cobrança proporcional aos quilômetros rodados na rodovia ou rua pedagiada, reduzindo, assim, o seu valor de acordo com a distância percorrida. Pra que isso funcione, serão usados sistemas de reconhecimento visual automático ou identificação de chips instalados na licença do veículo por meio de rádio. Dessa forma, todos pagariam tarifas em pedágios, mas elas seriam menores pra quem usa trechos curtos e maiores pra quem viajasse por toda a rodovia. Vamos ouvir a opinião de um de nossos ouvintes. Fala aí! Eu sou Sandro João Dani, moro em Santa Catarina, cidade de Ibicaré. É bem aprovado, né? Uma situação aí da parte aí de quem usa mais a rodovia, quem usa menos, é aqueles direitos, né? Usou mais, vai pagar mais. Usou menos, paga menos, né? Então é uma boa saída, né? Implanta um chip ali, aí se o automóvel anda mais na rodovia, anda menos, ele vai ter o direito, né? Ou paga mais ou paga menos. Uma boa saída mesmo. Bom, primeiro vamos ver se a gente vai ter capacidade de fazer essas instalações sem confusão e sem transtornos pros motoristas. Mesmo essa medida não excluindo o fato de que temos preços altíssimos de pedágio aqui no Brasil, acho que esse projeto pode sim beneficiar muitos motoristas que percorrem em trechos mais curtos, pagando um preço mais justo. Podcast do Caminhoneiro, com Patrick Furtado. O governo federal entregou no dia 7 a Ponte do Abunã, na BR-364 em Rondônia, uma reivindicação histórica da população de Rondônia e do Acre. A obra passa a ligar os dois estados e será fundamental para a integração com o resto do país. Localizada no encontro dos Rios Madeira e Abunã, no distrito de Vista Alegre do Abunã, em Rondônia, a ponte tem 1.517 metros de extensão e recebeu investimentos de mais de 160 milhões de reais. A previsão é que mais de 2 mil veículos cruzem a ponte todos os dias. Desde a abertura da BR-364, na década de 80, a travessia sobre o Rio Madeira é feita por balsas, sendo que o trajeto entre as margens leva, em média, duas horas, entre a espera e a travessia. Com a conclusão da obra, será possível cruzar o Madeira em menos de 5 minutos. Segundo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, outro benefício direto é o valor da travessia. Atualmente, caminhoneiros desembolsam até 200 reais para ir de uma margem à outra do Rio. Sem esse gasto e com a diminuição considerável no tempo, o valor do frete de carga deve reduzir, aumentando a competitividade dos produtos produzidos no Brasil. Um dos nossos seguidores já utilizou a ponte, viu a nossa publicação no Instagram e mandou uma mensagem contando como foi a experiência. Fala aí, amigo! Meu nome é Rodrigo Romani, morador de São Bernardo do Campo, sou motorista cegoeira há 13 anos e venho aqui para falar sobre a ponte do Abunã. Na data do dia 9, tive o prazer de passar por ela, uma obra fantástica, tirando o sofrimento das pessoas que moram aqui no Acre e Rondônia, que precisavam transitar pela BR. Principalmente a gente que faz entrega para cá e por várias vezes teve dificuldade para chegar ao Acre. É, meus amigos, o post dessa notícia gerou muita discussão nos comentários, no nosso Instagram e no nosso Facebook. A história dessa travessia é antiga e a reivindicação por uma solução já acontece há muitos anos. Eu acho que o importante é que a obra foi finalizada e vai beneficiar muitos caminhoneiros e também a população das cidades próximas, que levavam horas e horas até carregar a balsa, navegar e depois descarregar. E isso, é claro, sem falar dos períodos de seca. Onde tem caminhão, tem caminhoneiro. Podcast do Caminhoneiro, pra você que vive na estrada. É, meus amigos, agora vamos falar de um sonho de consumo de muitos motoristas. Nessa semana, um lote com 10 caminhões Peterbilt 389 foi entregue pela Barigui Caminhões para um grupo seleto de colecionadores brasileiros. Os modelos que não são comercializados aqui no país vieram personalizados ao gosto do freguês e são únicos em todo o Brasil. As joias foram importadas por empresários apaixonados por veículos de cargas. É isso mesmo, os caminhões chegaram pelo Porto de Paranaguá e desde a tarde do dia 30 já estão desfilando nas principais rodovias do Brasil para lazer e passeios por estradas nacionais e internacionais. Os luxuosos pesos pesados são considerados a Ferrari dos caminhões. Eles vêm equipado com cama de casal, TV e até frigobar na cabine. Cada unidade pode custar cerca de 2 milhões de reais, quando somado aos impostos de importação. Marcelinho, bora proporcionar aquela experiência sensorial para os nossos ouvintes? Coloca o som do motor desse brinquedinho para a gente sonhar um pouco. Sonhar, sonhar, meu amor não cai da cama Quem acordar primeiro, o outro chama Você ouve Podcast do Caminhoneiro O podcast para quem vive na estrada Amigo locutor Eu peço por favor Pauque no rádio, essa música bela Chegou a hora de fazer aquela pausa para dar uma descontraída com uma boa música. Hoje a gente vai atender o pedido de mais uma de nossas ouvintes. Manda aí amiga, o que você quer ouvir? Oi, meu nome é Sheila Portela, eu sou de Jundiaí e hoje eu estou aqui no Paranaguá e eu queria ouvir a música O Destino Não Quis, Maneva. Ofereço aí a todos os motoristas de caminhão. Beijo no coração! Música na estrada O destino não quis a gente junto pra sempre Mas foi um privilégio me encontrar com você Tudo aconteceu tão rápido e de repente Mas foi suficiente pra eu nunca esquecer Todas as risadas, todas as falas Não foram ensaiadas de onde acontecer As minhas lágrimas não foram forjadas Prefiro sofrer do que nunca conhecer Teu olhar bem de perto e a força do teu beijo Esse novo perfume do teu cheiro com o meu Saiba que mudou o meu velho mundo pra sempre Se eu viver outras vidas vou lembrar de você E até sem perceber Que mesmo longe Seremos eu e você Música na estrada Show de bola, gosto demais dessa música também Pessoal, seguinte Quer pedir uma música no próximo programa? Fazer aquela dedicação pra alguém especial? É só deixar nos comentários aqui embaixo no site Ou mandar uma mensagem pra gente lá no Instagram Que a gente vai atender Vale lembrar pra vocês também Não deixarem de seguir a gente no Spotify É só pesquisar por Revista Caminhoneiro Lá além de você encontrar nossa playlist Top Músicas de Caminhoneiro Você também pode ouvir todos os nossos episódios do podcast Caso prefira ouvir por lá Notícias e entretenimento pra você que vive na estrada Podcast do Caminhoneiro E essa semana saiu a nova edição da Revista Caminhoneiro A edição 385 Nessa edição a matéria de capa traz importantes informações Sobre a safra de grãos 2021 E os caminhões tops pro seu transporte Outra matéria de destaque é sobre o Maio Amarelo Um mês que as atitudes são ainda mais enfatizadas Pra diminuir os acidentes de trânsito Ninguém melhor pra falar dessa edição Do que a nossa editora-chefe Graziella Potenza Fala aí, Gra O que os nossos leitores vão encontrar de bom Nessa edição? Na Revista Caminhoneiro Não tem fake news Não perca ainda as nossas tradicionais sessões Como Urgente Passatempo Futebol E na sessão de entrevista O destaque é para Roberto Barral Vice-presidente de Operações Comerciais Da Scania no Brasil Ele fala da recuperação do mercado Que é uma notícia muito positiva Do caminhão a gás Que vem ganhando espaço aqui no Brasil E também da entrega de soluções completas Respeitando o perfil de cada cliente Um abraço para todos vocês aí do trecho Pessoal, só para lembrar que essa e as outras edições Estão disponíveis gratuitamente lá no nosso site É só acessar www.revistacaminhoneiro.com.br Lá você vai buscar a categoria revistas E acessar todas as edições Valeu? Chegou a hora do quadro do nosso colunista Wagner Araújo O Fala Aí, Wagner Essa semana Ele escolheu falar com vocês sobre segurança Então Fala aí, Wagner Fala, Patrick Que beleza Alguém aí tem medo de voar? Eu acredito que muitos, né? Eu converso em muitas paradas de poços Local de carga e descarga Eu converso com o pessoal sobre aviação Que é outro universo que eu admiro muito E o pessoal sente a pavor só de ouvir falar em avião Mas saiba que, além de seguro Ela é um ótimo aprendizado Para a gente transportar As boas práticas da aviação Para o transporte Embora muito triste Os acidentes aéreos Eles servem de aprendizado Para que nunca mais isso aconteça Já pensou se cada acidente que a gente presencia Tombamento Batida Colisão frontal A gente usasse isso como aprendizado Para que nunca mais isso acontecesse Era muito bom, né? Uma coisa que eu uso também no meu dia a dia É Todo início de viagem Eu faço um verdadeiro checklist Eu confiro os sistemas do caminhão Luzes Dou uma volta no caminhão Confiro as condições As condições do pneu Olho o sistema de ar Vejo os sistemas periféricos ali E assim Com certeza Eu mantenho uma segurança E uma viagem muito mais tranquila Não é verdade, pessoal? Você já pararam para pensar nisso? É isso aí, Patrick Fica uma dica de boas práticas aí Até a próxima! É isso aí, meu amigo Como sempre, excelente participação Do nosso querido Wagner Meus caros Não deixem de seguir O Wagner no Instagram É só pesquisar por Wagner Caminhões E o tão aguardado momento chegou! É, meus amigos Eu sei que tem muito gincaneiro Ouvindo nosso programa hoje Depois de muito tempo de espera Essa semana finalmente Saiu a nova data da última etapa Semifinal E final da gincana do caminhoneiro É isso mesmo Tá confirmado A gente se encontra na Fazenda Rio Grande No Paraná Entre os dias 3 e 6 de junho A última etapa acontece dia 3 e 4 A semifinal no dia 5 E a grande final No dia 6 de junho Lembrando que devido A situação pandêmica Que estamos enfrentando As datas podem sofrer alterações novamente Caso a Secretaria de Saúde local Ache necessário Vale ressaltar que Desde o início da pandemia A GDC está na estrada Com o compromisso de levar Informação, segurança e saúde Para os caminhoneiros Seguindo rigorosamente Todos os protocolos de segurança O Maurício Marques Produtor da gincana Tem uma mensagem para vocês Fala aí Marques Alô, alô Patrick E alô, alô Todos os motoristas do Brasil Por aqui Maurício Marques Da gincana do caminhoneiro Gostaria muito de compartilhar com vocês Que os caminhões da gincana Estão carregados Carregados de esperança E a gente depois aí Retorna ao trecho Depois dessa necessária pausa Para disputar aí A última etapa da gincana Do caminhoneiro E deixa eu aproveitar Alô, alô Marcelinho Marcelinho Toca a buzina Toca a buzina Sabe o que isso quer dizer? Que o campeão Da gincana Do caminhoneiro Está chegando Grande abraço Patrick Grande abraço A todos os motoristas Do Brasil Estamos chegando Ao final de mais um episódio Mas antes Preciso cumprir a promessa Que eu fiz lá No comecinho do episódio Bom pessoal Eu estou com duas miniaturas Lindas da Iveco Aqui na minha frente Eu vou sortear para vocês Uma essa semana E a outra Na semana que vem Então já sabe Fica de olho Para participar Essa semana É super simples É só deixar um comentário Aqui embaixo Aqui no site Falando o que você achou Do programa E no final Colocar um hashtag Gincana do caminhoneiro Eu vou repetir Mais uma vez Comenta o que você achou Do nosso episódio E no final coloca Jogo da velha Gincana do caminhoneiro Copiou Valendo Ah só mais um detalhe importante Quando você for deixar O seu comentário Aqui embaixo Não se esqueça De colocar um e-mail Válido Tá pessoal Isso é muito importante Para caso você seja O vencedor Que a gente consiga Entrar em contato Com você Facilmente Então já sabe Coloca um e-mail Válido E fique de olho Na sua caixa de entrada Que se você vencer A gente vai entrar em contato Informação e serviço Para você Que vive na estrada Podcast do caminhoneiro Com Patrick Furtado E nos aproximamos Do final de mais um podcast Do caminhoneiro Mas antes Eu quero fazer aquele pedido De sempre Para você Que ouviu até aqui Se você gostou Do nosso programa Não se esqueça De compartilhar Com os amigos E deixar o seu comentário Aqui embaixo Porque isso é muito importante Para a gente continuar Trazendo esse novo formato Para vocês Toda semana Sugestões e críticas Construtivas São sempre bem-vindas E ajudam a gente A melhorar Cada vez mais Esse programa Que é feito Com muito carinho E pensado Para você Se quiser participar Do nosso próximo programa Manda uma mensagem Para a gente Aqui nos comentários Ou lá no Instagram Que a gente vai Entrar em contato Para pegar A sua opinião Vale sempre lembrar Que esse podcast É feito Para você Não deixe também De seguir as redes sociais Da Revista Caminhoneiro É só pesquisar Por Revista Caminhoneiro No Facebook No Instagram No Twitter E no TikTok Não deixe também De acessar O nosso site www.revistacaminhoneiro.com.br Lá a gente publica Notícias diárias Para você ficar Por dentro De tudo o que acontece No universo do caminhoneiro Além de ficar Por dentro Dos nossos próximos episódios Não se esqueçam De passar o alquim gel Usar a máscara Manter o distanciamento social Em breve A gente está saindo dessa Um grande abraço Valeu Fui Olho para o céu E agradeço a vida Tô graças a Deus Pois mais uma vez Eu voltei pra casa Tô graças a Deus E agradeço a Deus E agradeço a Deus Obrigado.